Olá pessoal, Jorge Ribeiro aqui novamente na cobrança, mas na cobrança produtiva. Gostaria de saber pessoal, quem é o responsável pela manutenção dessa quadra? Ninguém sabe informar se é o estado ou se é o município, por conta da situação que se encontra nessa quadra aqui. Está aqui meu amigo Toninho, que às vezes a pessoa pode duvidar, mas olha a situação desse alambrado, olha a situação desse alambrado, como é que se encontrou. Então fica quase inviável. E aí Toninho, quem é essa quadra que pertence ao estado ou ao município? Eu acho que é o município, essa quadra aqui pertence ao município, aqui não pertence ao colégio. Pois é, olha a situação dessa quadra. Deixa eu botar aqui Toninho. Olha a situação. Aí ninguém cobra, fica por isso mesmo e os governantes que estão aí não se importam de dar manutenção da quadra e cada dia que deteriora mais fica pior, né? Então o interessante seria se fazem alguma reforma geral aqui, né Toninho? Olha isso aqui, pô. Já dava uma reforma aqui, por conta que aqui é muito quente e aqui é muito utilizada pelas crianças aqui, já fazia isso uma cobertura também, né? Já dava manutenção, já dava manutenção ali. Olha para as traves aqui. Aqui tá perigoso, pô. Isso aqui tá perigoso, cai em cima da... Olha para isso aqui. Moço, esse aqui tá perigoso, pô. Qual a labrada amarrada de corda aqui, ó. Difícil, viu? Governantes aí, dá uma olhada aí. Olha aí, já tô fora da quadra aqui. Pronto. Tchau.